Não deve desafiar o seu pai. Não vou aguentar se me bater de novo como se eu fosse criança. Nem quando era criança ele fez isso? Não, nem mesmo quando criança, é verdade. Por que agora? Porque você foi direto demais com ele a respeito da marginal. É isso que você pensa, não? Tem que ser astuto, Luiz Fernando. Para vencer o inimigo, não podemos mostrar as cartas tão abertamente. E você quer vencê-la, não quer? Papai está sendo pior do que ela. Mas o problema é Maria. Se Maria não existisse, tudo seria paz e tranquilidade em nossa casa. Exato. O problema é Maria. E temos que cortá-lo pela raiz. E a melhor maneira é nos aliando. Nos aliando? Sim. Você, tia Vitória e eu. Os três contra essa maldita catadora. Aliados, nós três podemos vencê-la. Você não concorda? Então, você falou com o Luiz Fernando? Aham. E ele mal disse uma palavra. Eu tive que falar tudo. Ele até desligou na minha cara. E como você conseguiu falar com ele? Ele mesmo entendeu. Sabe, eu acho que ele ainda não me esqueceu. Ah, ele desligou na sua cara. Mas é por isso mesmo que eu digo. Me escutou, foi fraco e não conseguiu suportar. Eu também não pude suportar que ele não ficasse me escutando. Isso me liga novamente a ele. Agora, só por capricho, eu vou querer reconquistá-lo.